Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente falar de mistura de tintas, como eu faço e como eu as guardo. Olha só pessoal, aqui eu tenho amarelo bebê, amarelo canário, amarelo limão, amarelo ouro e amarelo cádino. Tenho aqui azul bebê, azul caribe, azul celeste, azul artópsia, azul cerulho, azul turquesa, azul cobalto, azul ultramar e azul marinho. Todas essas tonalidades de azul e ainda podemos acrescentar o cinza lunar para ele, como ele, e podemos também acrescentar o turquesa. Para os amarelos nós poderíamos estar acrescentando mostarda e também poderíamos acrescentar o ocre ouro que é mais clarinho. Poderia ser até o siena natural, mas o ocre ouro é melhor que é mais clarinho. E daí, com essas tonalidades, nós poderíamos criar um monte de verdes diferentes. No caso, para a gente criar esses verdes, a gente acrescenta também, pode estar acrescentando a essas tintas para modificar um pouco, para dar tonalidades mais claras e mais escuras, o branco e o preto. Vamos lá, vamos fazer uma amostra de verdes para a gente? Vou começar as minhas misturas fazendo o uso do azul bebê. Coloquei sete porções, que são sete tons que eu vou usar diferentes. Amarelo bebê, amarelo ouro, amarelo limão, amarelo canário, amarelo cádmio. Eu vou usar também mostarda e vou usar também ocre ouro. Vamos colocar uma porçãozinha de cada um. Esse meu azul bebê, ele não sei o que aconteceu, quando comprei ele veio parecendo uma gosma, algo estranho, uns lá, em selar. E depois ele virou água. Eu só estou com ele, mas assim eu vou fazer as mostrinhas com ele assim mesmo. Espero que não dê muita diferença. Bom, agora eu tenho aqui amarelo bebê com azul bebê. O meu amarelo bebê, ele está igual estava o meu azul, uma gosa. Eu vou misturar esses dois e vai ficar... Não vai se modificar muito. O tom do amarelo, ele vai quase que prevalecer. Mas mesmo assim, eu vou guardar a amostra de tudo isso pra mim. Porque alguma hora, eu posso precisar disso aqui. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui, olha. Pego o meu caderninho de amostras. Vou pegar essa mistura. Vou colocar ela aqui. E vou anotar. Uma parte... De amarelo bebê. E... Uma parte... De azul bebê. Para essa tonalidade, eu não vou utilizar o branco e o preto. Ela está muito clarinha. Então, eu vou deixar apenas como está. Agora, eu vou misturar o azul bebê com o amarelo canário. Procure misturar bem. E vou fazer o mesmo processo. Com o meu pincel limpinho, pra não ter interferência de tintas e outras tonalidades, eu vou pegar a minha mistura. E vou colocar aqui. E, claro, vou anotar novamente essa tonalidade. Dessa mesma forma, eu vou fazer para todos os tons. Veja você. Eu fiz com o amarelo bebê e o azul bebê. Fiz com o azul bebê e o amarelo canário. Agora, eu estou fazendo com o azul bebê e o amarelo limão. Agora, amarelo ouro. Sempre com o azul bebê. Ou seja, eu vou pegar todas as minhas tonalidades. Essas são os tons que eu tenho aqui na minha casa. E vou misturar eles, os tons de amarelo e de, no caso, o ocre e o mostarda. O ocre ouro e o mostarda, que são tons amarelados. E vou misturar os azuis que tenho pra eu fazer minha amostra. Se você tiver outras tonalidades e quiser estar fazendo, você também pode fazer. Você pode fazer misturas, como, por exemplo, com o ciena natural, caramelo. Tons que tenha mais amarelo. Você pode estar usando e ir criando novos verdes. E você também pode estar acrescentando quantidades diferentes. Mais amarelo, mais azul. Deixe que você coloque quantidades iguais, pra depois você saber reproduzir isso aí. Veja você. Já fiz com o amarelo bebê. Com o amarelo canário, limão, ouro, cadmium. Fiz com o mostarda. E essa daí é o ocre ouro, que eu estou usando. Tudo isso junto com o azul bebê. Agora, eu vou pegar azul celeste. E vou fazer a mesma coisa. Vou começar com azul celeste e amarelo bebê. Azul celeste e amarelo canário. Depois, o amarelo limão, ouro, cadmium. O mostarda e o ocre ouro. Vou fazer sempre nessa sequência. E vou anotando tudo isso aí do lado, de uma forma que eu entenda. Que depois, quando eu pegar meu caderninho, eu saiba como eu conseguir essa tonalidade. Eu gosto de fazer porções iguais. Veja que eu pego uma porção de amarelo e outra porção de azul. Tentando manter a mesma quantidade entre elas. Agora, olha os verdes que eu vou conseguir. A gente já vai observando que conforme a gente vai trazendo um azul mais escuro, os tons verdes vão aparecendo. Olha só. Faço a minha misturinha. Coloco ela lá no meu tecido. E anoto ao lado aquilo que eu fiz. Veja que verde bonito. Já conseguimos com o azul celeste e o amarelo canário, aliás. A primeira foi com o amarelo bebê. Essa segunda com o amarelo canário. A terceira vai ser com o amarelo limão. E assim vou seguindo, até chegar ao ocre ouro. Cada vez vai ficando mais escurinho o nosso verde. Vai ganhando tons bem diferentes. Importante é que você vá fazendo sua misturinha e suas anotações. De forma que você depois, quando voltar a ver isso aí, você entenda aquilo que você fez. Bom, gente, agora eu vou fazer a mistura dos amarelos, do mostarda e do ocre ouro com o azul, azul ardósia. Esse azul aqui. Esse meu azul, ele tá também tipo uma gosma diferente. Por isso que as porções estão aparecendo assim um tanto desproporcional. Mas, é só porque eu tentei colocar mais ou menos igual e ele não tá me permitindo. Ele tá aquela gosma, tipo um slime, uma coisa diferente. Para se ter noção, com quatro azuis, azul bebê, azul celeste, azul caribe e azul ardósia, eu fechei uma página. Olha só os tons que eu encontrei. Aqui temos o azul bebê, azul celeste, azul caribe e o azul ardósia. Todos tons bem diferentes e bem interessantes. Bom, gente, eu adiantei um pouquinho e aí, olha só. Como eu organizei? Eu coloquei uma fila de um lado, aquela que eu fiz com você, com o azul bebê. Do outro lado, eu coloquei outra fila de tons. Esse do lado aí, ficou o azul cerúleo. Observa como os tons ficam diferentes. O azul bebê, que é muito clarinho, ele quase não modifica. Os outros azuis, ele já faz uma diferença muito grande em cima dos amarelos e tons amarelados. E vou sempre, olha, anotando como fiz. A sequência de amarelos e tom amarelado, eu coloquei sempre a mesma, pra eu não me preocupar em fazer a anotação duas vezes. A forma de organização, como você vai colocar as suas mostras, vai depender muito de você e vai ficar a critério do seu entendimento. Porque você precisa montar elas de forma que, quando você olhe mais adiante, dias, semanas, anos depois, você entenda aquilo que você fez. Aí em cima tem o azul cerúleo e o azul bebê. Aí nós já temos o azul cobalto e o azul celeste. Olha os tons, como são bem diferentes. Diferentes e alguns bem bonitos até, não é? Pra essa parte mais abaixo, eu coloquei o azul turquesa e o azul caribe. Azul caribe, do lado direito, azul turquesa, do lado esquerdo. Sempre mantendo a mesma posição dos amarelos e tom amarelado. E por último, o azul ultramar e o azul ardósia. Olha os tons, como são bem diferentes e bonitos. No geral, a gente acaba encontrando tons que a gente não viu ainda nos potinhos de tintas pra gente comprar mesmo. Pronto, não é isso? Do outro lado, a sequência é com azul marinho e o cinza lunar. Veja que ele resulta em tons lindos, de verdes. A sequência dos amarelos foram o mesmo. E agora aí, eu tô seguindo com turquesa. Tons de verdes mais claros e também muito bonitos. Assim ficou essas minhas primeiras mostras. Depois, vou fazer outras e colocar aí também, pra ir complementando. Agora, veja esse guia de cores que recebi de uma colega nossa, a Eurie. Muito obrigada, minha linda, é muito útil. Porque na hora que eu preciso fazer uma cor que eu não tenha, que eu não consegui comprar, uma amostra original da cor é essencial. E veja também o que eu tenho no meu caderninho. Eu vou fazendo as misturas pra conseguir essas cores e vou anotando como elas foram feitas. A quantidade que usei pra fazer cada uma delas. Olha só esse outro guia de cores. Essas são as cores que tenho aqui em minha casa. Pelo menos, no momento, são as cores que tem. Eu vou colocando elas, vou anotando a tonalidade, que cor é. Porque quando eu preciso, eu tendo essa amostrinha da cor real, da cor original, eu vou tentando, fazendo misturas, até chegar o mais próximo possível da cor, pelo menos, pra eu estar fazendo minhas pinturas. Nem sempre a gente encontra uma cor que a gente precisa pra comprar. E mesmo assim, na minha cidade não vende muitos tons, eu não tenho que viajar sempre pra comprar as cores que preciso. Ou seja, o meu caderno de mostra, ele serve pra eu colocar as cores originais. E pra eu ir colocando as misturas que eu vou fazendo. Misturas essas que não precisam ser tentando chegar próximo às cores originais. Às vezes, a gente faz uma misturinha que gostou. E você pode estar anotando a quantidade que você usou pra chegar até ali. E mais adiante, você saber fazer elas novamente. Gente, você deve ter observado que eu colei o tecido no meu caderno pra eu fazer minhas mostras. Isso porque quando a gente passa a tinta diretamente no papel, às vezes, quando a gente fecha o caderno que a gente vai abrir ele novamente, essa tinta tem colado e rasga. Aí, então, eu prefiro fazer no tecido, porque isso não acontece. Bom, pessoal, pra hoje eu vim trazer pra vocês essa ideia. Eu espero que seja útil. Beijos e até o próximo. Tchau! Tchau!